Eu tenho um parente, eu não vou falar quem é, tá ligado? É uma pessoa muito próxima de mim. Eu não sei se você já entrou numa casa de uma pessoa que é acumuladora, tá ligado? Velho, a primeira coisa que você vai abrir, você vai abrir a porta e você vai ver um amontoado de coisas assim, tipo... A pessoa nunca usou, que nunca vai usar, tá ligado? Mesmo assim, ela deixa lá pra todo mundo ver e tipo... Fica uma grande bagunça, ocupando pouco espaço que às vezes a casa tem e fica um bagulho meio desarmônico. E você nunca se sente... Ou você entra, você já fica com aquela sensação de agonia, tá ligado? Meu Deus! Diferentemente de você entrar numa casa de uma pessoa que é organizada, ou seja, cada coisa tem seu lugar. Você vê, tem um móvel lá, tem a televisão, aí tem um sofá, aí tem, sei lá, uma mesa pras pessoas comerem, mesa de jantar, né? Tem a cozinha toda organizadinha, pá. É outra vibe, tá ligado? É outra vibe. Então, tipo, velho, como é que eu posso levar isso ao exemplo dos beats, né? O que você quer dizer com síndrome de acumulador quando você diz respeito à produção musical? Acumulador na produção musical é o que eu gosto de dizer. Tipo, inclusive, geralmente são iniciantes que fazem isso, tá ligado? E geralmente são esses acumuladores que mais cometem erros, tá ligado? Porque eles fazem os beatmakers, vamos botar aqui, beatmakers, acumuladores. Fazem os beats sem organização na real, tá ligado? Isso é uma das coisas que um acumulador não é organizado. Ele enche de coisas, enche de elementos, né? Elementos musicais que não conversam entre si. Então, tipo, é meio que um cara que faz um beat em que as coisas não estão conversando, tá ligado? Tipo, as coisas, às vezes, muitas vezes estão desafinadas até. E, tipo, ele coloca lá. E ele tem medo, inclusive. Ele meio que fica com receio de tirar esses instrumentos que ele fez no beat. Então, tipo, ele vai lá, ele faz um monte de instrumento, ele começa a ideia dele, ele começa a colocar um monte de coisa que, às vezes, não tem nada a ver, não conversa entre si, não tem harmonia e, mesmo assim, ele não tira. Ele fica com medo de tirar, tá ligado? E, tipo, esse cara, ele é natural de acontecer, rapaziada. Porque, muitas vezes, essa pessoa que tem a síndrome de acumulador, velho, essa pessoa, esse beatmaker, ele é iniciante, tá ligado? Então, tipo, ele não tem a experiência de, por exemplo, pegar e saber que, velho, a simplicidade é tudo, tá ligado? Ou, às vezes, ele é um beatmaker que não buscou se desenvolver, tá ligado? Ele é meio old school. E aí, tipo, muitos deles, inclusive, e eu tô falando isso numa boa, beleza, rapaziada? Isso é natural, eu também já fui assim, de colocar um monte de elemento no beat que, às vezes, nem combinava, só pra ter. E, tipo, mano, no final você vai ver que isso só causa caos, tá ligado? É como se você estivesse entrando na casa de um acumulador, como eu tinha falado no início aqui desse exemplo. E aí